O meu pai construía barco, tinha um estaleiro, e eu era fascinada pra ver a construção do barco. Esses dias até eu lembrei essa história quando eu tava pegando as fotos pra mandar pra vocês e tal, e tem uma história até que engraçada, porque ele tava construindo, se eu não me engano era guerreiro até, e eu ficava assim, pai, deixa eu ver o barco, pai, eu quero entrar no barco, pai, o barco. Só que era tipo fibra, entendeu? Tudo tava construindo, e o pai falava assim, não, que você ia estar banada, porque barco não é lugar de criança, porque não, que não, que não, que não, e não deixava, e eu ficava maluca com isso, eu falava, mas eu quero ver como que constrói o barco, não sei o que. Aí eu infernizei tanto ele, que a minha segunda mãe, a minha madrasta, que eu não gosto de falar madrasta, porque ela é da minha madrasta, né, é da minha mãe, eu infernizei tanto, eu falei, por favor, mamaleia, me leva lá, aí ela pegou e falou, não conta pro seu pai, e ela levou escondido, aí ela tá assistindo aqui, aí o que aconteceu? Entrei no barco, tô lá me maravilhando, né, com um montão de fibra no escuro, olhando, 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 a hora que eu desci as escadas, tem um porão ali, tava aberto, e eu não vi, porque tava escuro, eu caí lá pra baixo, aí comecei a chorar, minha mão era tão pequenininha, que minha mão nem alcançava, assim, o teto, daí a mamaleia foi lá, me puxou pelo braço, assim, e ela, meu Deus, e agora, e agora? E ela era toda desesperada, ela me catou, fez um cortinho no joelho, e eu chorando, ela me levou numa farmácia que existe até hoje ali no Guarujá, no, sabe o canal das túrias ali? Tem uma farmácia antiga de esquina, aquela farmácia que era daquele mesmo senhor, ela comprou gás e me enfaixou inteira, parecia uma múmia, e chegou num restaurante e falou, ah, ela foi atropelada, porque não dava, porque se falava que... Era melhor falar que foi atropelada do que falar que foi no barco, né? Ela enfaixou a minha cabeça, os dois cotovelos, os joelhos, inteira, e eu, meu pai, o que que aconteceu? Não, ela foi atropelada, meu Deus, como assim? Na verdade, eu caí dentro do bairro, pai, eu avisei, aquelas coisas, né? Que não era. Mas ele soube depois, seu pai? Soube, soube, soube. E aí, foi mais um monte? Falou que tá vendo, bem feito, porque não era pra ir lá, que não sei o quê? Tinha razão, né? Mas aí vocês já navegavam, quer dizer, essa última foto que a gente tinha visto, o que que era? Uns sete anos? É, acho que sim, uns sete anos. A Leny falou que a Teminha também quis curativos. Ah, é, então, a Leny é a mamaleia, a minha madraça. Ela, a minha irmã, porque daí quando uma machucava, a outra queria machucar também, entendeu? Daí fazia nas duas, virava duas múmiazinhas. Então, mas aí que que era a rotina nessa época, assim? Vocês moravam em São Paulo e desciam o fim de semana? A gente, então, isso foi uma briga na família, porque a gente estudava à tarde, a minha irmã. E a minha família, meus pais são separados desde que eu tenho três anos. E aí, todo final de semana, eu passava com meu pai. Até porque eu amava muito chegar ao final de semana, porque meus amigos eram todos da Marina Astúria, tipo, Pedrinho, a gente tinha a nossa turma ali. Então, a gente não via a hora, todo mundo sai da aula e ir pra praia pra passar. A gente tinha... Ixi, teve época de bicicleta, todo mundo tinha bicicleta. Depois, motinho, quadriciclo aí, brincava de pega-pega lá. Enfim, a infância inteira. O Pedrinho vai lembrar bem disso, se ele estiver assistindo. E aí, meus pais começaram a pedir muito pra gente mudar pra amanhã, porque a gente ganhava mais a sexta-feira, né? E aí, foi, que foi? A gente demorou um ou dois anos, tá? Mudamos pra parte da manhã. E aí, toda sexta-feira, meu pai e a mamalê me buscavam na escola. A gente descia pra Marina, né? Pro Guarujá. E ficava lá e no domingo à noite voltava. Então, minha rotina era essa. São Paulo, durante a semana, com a minha mãe, estudar, fazer as coisas normais de criança. E final de semana, sempre aqui. Aqui não, né? Eu confundo, porque a gente tá em Paraty agora. A gente confunde tudo, né? E ficava sempre lá no Guarujá. Então, era isso. A minha vida era resumida em chegar na Marina Astúria pra brincar. E navegava bastante? Ou ficava a mãe na mãe na mãe pra vocês? Tava bom? Se a criança queria brincar? A gente navegava bastante. No início, a gente não tinha apartamento no Guarujá. Então, a gente dormia no barco. Eu acho que no primeiro barco, não tinha nem ar-condicionado. Então, era com ventilador mesmo. A gente foi evoluindo, né? Depois, a gente comprou o primeiro apartamento. Daí, a gente ficou com o barco, com o apartamento. Mas foi assim, foi progressivo. Então, teve várias fases, sabe? Todas bem gostosas. Então, a gente brincava. Daí, tinha horário pra voltar pro barco. Aí, eu vi as crianças queriam sair de novo. Nossa, era muito gostoso lembrar, inclusive, disso. Porque foi uma época boa. A gente viu que você foi vendo as fotos da semana e foi postando, né? É, eu segurei. Porque eu falei, não vou postar tudo que você chega lá depois. Tem que dar exclusividade. Mas eu segurei. Eu fiquei com vontade. Eu vou postar depois pra vocês o resto da época. Porque eu mandei mais de 100. Escolheram 50. Eu escolhi só 50. Tem. Tem aquelas ainda que a gente achou na internet, né? Estão dando desconto. Ai, gente. Que medo. A sua mãe aqui falou que não sabia da história. Do quê? Dessa história. Daí no forão? É. Olha, as duas mães estão aqui, meu Deus. Tantos anos depois vai dar uma discussão aqui no chat. Melhor de bloquear esse chat. Ai, agora a minha madrasta mandou. Eu nem precisava, né, Liliane? Não precisava saber mesmo, né? É, não precisava saber. Você acabou de assistir mais um corte do Papo de Popa. Se você gostou e quer assistir esse vídeo inteiro, procura na relação de vídeos que ele passou na sexta-feira passada. Aproveitando, não esquece de curtir esse vídeo aqui, clicando no joinha. E se você ainda não for inscrito no canal, se inscreve, clicando também no sininho pra ativar as notificações de novos vídeos.